Se não marcou meio-dia, então, vamos à obra! Começa o apito final aqui na Bandeirantes, na sexta-feira, 18 de junho do ano da graça de 2021. O apito final para a BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede que você encontra na BT. Pó pelotência agora também em Jardim do Sol, Jardim e Revena que não perde negócio. E chegou a linha de suplementos alimentares da Sanar Farmácias. Power Corp, cuidando do seu bem-estar. O apito final tem produção de Sterfisch Bor, na mesa de áudio do Espartoso Braga e na Central Técnica, Edson Leandro. Sinote, Benfica, Boaz e Paulette. Paulette é em home office hoje. Participa do apito final. Siga no Twitter, arroba esportebande.rs. E a sua mensagem você manda para o 98061-0949, em nome de Avato, Inteligência e Conectividade, TI, avato.com.br. Eu confirmo a hora certa, meio-dia, um minuto. Para isso, o filme é a marca da película. Películas para vidros prediais de automotivos. Ligue 51321-2323. Temperatura 13 graus e 7 décimos. É para bom princípio, alimentos, sabor de quem faz com amor. Vamos às informações da dupla Grenal abrindo o programa. Pedro Oliveira tem informações do Grêmio que jogou ontem, perdeu, é lanterna e que não joga no final de semana. É isso, Pedro? Boa tarde. Exatamente isso, Marcão. Boa tarde. Tudo bem contigo? Boa tarde também para o pessoal do apito final. O Grêmio não jogou bem ontem contra o Esporte e até o próprio Thiago Nunes falou isso em entrevista coletiva. O Tricolor com a derrota de ontem é lanterna do Campeonato Brasileiro. O único time que não pontuou na competição. Tem três partidas e três derrotas. Dois jogos adiados. A partida do final de semana não vai acontecer contra o Cuiabá. A partida estava marcada para o estádio Dutrinha, um estádio municipal lá de Cuiabá, porque a Arena Pantanal está emprestada para a Comembol, para a realização da Copa América. Então não teremos a partida do final de semana contra o Cuiabá. O Grêmio não gostou do gramado do estádio Dutrinha. Até o Thiago Nunes já havia reclamado sobre ele numa entrevista coletiva recentemente. Então não teremos jogo no final de semana. O Grêmio agora retorna para Porto Alegre. Estava em Recife, retorna para Porto Alegre. Teve o jogo contra o Flamengo também na segunda rodada que foi adiado, porque o Flamengo tem diversos jogadores à disposição da seleção brasileira. E agora o Grêmio vai ter folga, porque enfrenta apenas na próxima quinta-feira o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo de ontem, o Thiago Nunes falou em entrevista coletiva que não está muito bem, não está muito bom o que está acontecendo no Tricolor. Principalmente em questões de evolução. A equipe não está apresentando isso, nem presença de área. Precisa de mais finalizações. Algumas coisas precisam melhorar, como quando for feito o cruzamento da lateral, tem que ter mais gente na área para receber a bola. Então ele não estava muito feliz com o que aconteceu ontem. Segundo ele, as atuações estão oscilando bastante. Mas tem que ter cuidado, porque o grupo tem qualidade, trabalha muito e se esforça. Ele justificou a escolha de alguns jogadores, como repetir a mesma escalação da última partida, do último final de semana, contra o Atlético Paranaense. Ele disse que repete as escalações, porque o time precisa ter uma base, precisa ter um comportamento padrão. E ele vai mudando pontualmente, como seria o caso do Douglas Costa, por exemplo. Mas ele também citou sobre o caso do Grêmio ter uma média de idade muito alta. Até o Matheus Dávila, aqui da Rádio Bandeirantes, apresentou esse fato para ele, que o Grêmio tinha uma média de idade de 29,6 anos na partida de ontem. E o Thiago Nunes ficou um tanto quanto incomodado com essa pergunta. Ele disse que seria oportunismo e seria também tendencioso, o repórter que fala isso, dele não estar apresentando, aproveitando os jovens, porque tem nomes como Breno, Juan, que foram titulares com ele, tem nomes como Matheus Henrique, Jonathan Robert, Ferreira, até o Luiz Fernando, que é jovem também. Esses começaram contra o esporte ontem, ele depois lembrou que usou Ricardinho, Bob Sim, Léo Pereira, Guia Azevedo. Então ele ficou bem incomodado com isso, disse que os jovens precisam descer para a transição, porque ele cansou de ver casos de atletas que sobem precocemente e depois não jogam mais. A fórmula na cabeça do Thiago Nunes para ter sucesso é mesclar jogadores jovens com também alguns outros veteranos. Para fechar, Paulo Vítor. Ele não acha que o Paulo Vítor falhou no gol ontem, porque a bola desvia no Diego Souza e tira totalmente a referência do Paulo Vítor na defesa. Ele até brincou com um repórter que fez a pergunta sobre isso, ele perguntou para o repórter se ele era goleiro, porque na visão dele o Paulo Vítor não falhou no gol de ontem, em gol de falta do Sander. Também fecho com o ponto sobre o Douglas Costa, ele falou que o Douglas Costa está distante da forma física ideal. Eles até exageraram um pouco no jeito que usaram o Douglas Costa. A ideia era jogar 15 minutos, mas o Douglas Costa jogou 36 no total. Na verdade ele não jogou 36, o Thiago Nunes disse que ele jogou 36, mas foram 27 minutos. Então agora ele vai ganhar mais ritmo, vai estabelecer mais treinos, mais coletivos e vai ganhar mais ritmo para estar à disposição do time titular, Marcão. Bom, tá bom, é isso aí. Então tá, obrigado Pedro. Informações do Grêmio aqui na abertura do nosso apito final. Lembrando que o Grêmio não joga no final de semana então, porque fez a solicitação, é razão do estádio Arena Pantanal estar cedido para Comebol. Não tem condição de jogo lá, o estádio Dutrinha, que é o estádio municipal lá da cidade de Cuiabá. Falar do Inter, Tygor Jank. Boa tarde, Tygor. Tudo bem, Marcão. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no apito final. Tem uma notícia um pouco chata em relação a Paolo Guerreiro, tá? Ah, é? Terá que fazer uma nova cirurgia no joelho direito. Agora é uma artroscopia, exatamente para tentar corrigir o processo inflamatório que existe no joelho e que ele não conseguiu sanar após a cirurgia de reconstrução dos ligamentos cruzados exatamente no joelho direito. O Guerreiro voltou a jogar ainda no início dessa temporada. Ele sentiu dores novamente no joelho na partida contra o Aimoré. Aí ficou três semanas afastado, fazendo trabalho de fisioterapia e também de tratamento para uma tendinite no joelho, que nada mais é do que um processo inflamatório na região que passou por esse procedimento cirúrgico, Marcão. Depois o Guerreiro voltou a atuar, foi convocado pela seleção peruana. Aí forçaram o Guerreiro lá. Ele jogou 90 minutos na partida contra a Colômbia. Voltou a sentir dores. A Federação Peruana queria que o Guerreiro jogasse a Copa América infiltrado. O centroavante se recusou e aí, analisado e avaliado pelo Departamento Médico do Internacional, se chegou à conclusão que o melhor a se fazer é essa artroscopia. É claro que é um procedimento bem mais simples, bem menos complexo do que aquela cirurgia que ele teve ainda no ano passado e que o tirou dos gramados por oito meses, Marcão. Quanto tempo ele deve ficar parado? Mas ele deve ficar parado por algo em torno de um mês. São 15 dias para a recuperação da artroscopia. Dezembro, então. Um mês, dezembro. Não, a gente está em julho. Então, agosto. Isso aí é um mês. Até dezembro é um mês. Para o Guerreiro é. E aí, Marcão, o Guerreiro, então, são uns 15 dias de recuperação da artroscopia e aí, mais uns 15 dias para ele passar pelo recondicionamento físico. Então, a gente pode aí fazer a projeção que esses dois jogadores vão perder. Mas, especialmente o Tyson, né, Marcão? Porque o Guerreiro não vinha sendo ainda utilizado exatamente para esse processo de recuperação. Mas eles perdem sete jogos, sendo um da Copa Libertadores e seis do Campeonato Brasileiro. Entre os jogos do Campeonato Brasileiro, o Clássico Grenal, do dia 11 de julho, na Arena do Grêmio. E também a primeira partida das oitavas de final da Libertadores da América. São jogos em que o Tyson e o Guerreiro vão ficar de fora. E aí, o Inter Nacional vai sentir muito essa ausência do Tyson. Agora, é muito tempo parado, né? Um mês é até voltar, até se recondicionar bem. Agora, Guerreiro, o Inter já está acostumado, né? Não tem jogado mais, não joga, faz mais de anos que não joga. Marcão. Oi, Pauletti. Tudo bem. Tu acha mesmo que o Inter vai sentir a falta do Tyson? Tem um bosquilho aí, que entra jogando tranquilo. E o Tyson, mesmo que a gente ache que ele será um bom jogador, muito útil, ele ainda não foi, né? É, pode ser. Vamos discutir isso aí, né, Pauletti? Temos que discutir, debater essa questão aí. Só sobre o Bosquilha, Marcão. O Bosquilha também não está 100% recuperado ainda, né? Ele até ficou de fora do jogo contra o Bahia, lá em Salvador, por passar por um processo ainda de fortalecimento muscular. Ele está no início, né, do seu retorno aos gramados. Ele também passou por um procedimento cirúrgico bastante complicado. Não está 100% ainda. Está sendo utilizado, mas em processo final de recuperação para poder, por exemplo, jogar 90 minutos. Não é a tendência que o Bosquilha seja escalado como titular, por exemplo, no jogo de domingo contra o Ceará. Tu sabe qual é o retrospecto do Inter nos últimos jogos? Assim, nos últimos 10 jogos do Inter? Não. Não tem que fazer um levantamento. O Paulinho Pires deve saber isso. Deve ter duas vitórias, que eu me lembre, e uma sequência de resultados ruins. Que nem o Grêmio está aí com, sei lá, sete jogos, uma vitória ou duas, também não sei. De momento está a dupla Grenal, hein, Otávio? É verdade. Eu estou aqui, os últimos 10 jogos contam a partir exatamente do Clássico Grenal. Aham. O primeiro Clássico Grenal. Em 10 jogos o Inter tem 3 vitórias. 3 vitórias e... Ah, vou ter que contar aqui agora os impactos. Está lá, está bem, está bom. Mas são 3 vitórias. É, são 3 vitórias em 10. É muito pouco, né? É muito pouco. É, tem uma vitória contra os dois baianos. 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. É. Então, quer dizer, é menos de 50% de aproveitamento que tem o Internacional. E o Grêmio também tem um retrospecto aí horrível. Não quero nem falar de juventude, né? Os gaúchos na primeira divisão aí, muito mal, muito mal. Está aí que tem mais do Inter, hein? Joga domingo. Joga domingo contra o Ceará. O Rodrigo Dourado deve voltar ao time. Outra dúvida é o Victor Cuesta, que teve um trauma na costela. Está sendo avaliado diariamente. O treinamento de hoje no CT Parque Gigante é um treinamento que será fundamental para a gente saber se o Cuesta joga ou não no próximo domingo contra o Ceará. Se ele não jogar, a zaga será Lucas Ribeiro e Zé Gabriel. Se ele jogar, aí será Victor Cuesta e Lucas Ribeiro. É a dúvida no setor defensivo do Internacional. No mais, o time deve ser aquele mesmo que foi escalado contra a equipe do Atlético Mineiro com a volta do Rodrigo Dourado, possivelmente, na vaga do Johnny, no setor do meio campo. A questão do Cuesta é aquela pancada na costela, né? Isso, isso, isso. É que ele está sentindo. Então tá, é isso aí, né? O jogo domingo é quarta-tarde, né? Isso, domingo, quatro horas da tarde. Tá, beleza. Então tá, Igor. Valeu, obrigado. Valeu, abraço. Abraço. Valeu. Ainda tem a Seleção Brasileira, que a gente pode falar aqui, mas eu acho que a gente poderia começar falando do Grêmio, né? Que ontem, mais uma vez, foi mal, tropeçou e é lanterna do campeonato. Três jogos, três derrotas. Que espetáculo o Grêmio, hein? O Grêmio fez uma das piores atuações que eu vi dos últimos tempos, né? O Grêmio conseguiu jogar contra o Esporte Recife, que é um time com todo o respeito que me merece. Isso é um time formado na grande maioria por jogadores de Série B de Campeonato Brasileiro. Vários daqueles jogadores que ou saíram jogando ou entraram durante a partida e eu tive a oportunidade de quando o dirigente do Brasil enfrentá-los jogando na Série B. Vários deles ali. Só vi a relação ali, Rafael Thierry, Marcão, tirando o André, que jogou bem até o André, Sander, Patrick, enfim. É um time de Série B, mas que está na A. Muito bem. E o Grêmio, sabe qual é o pior problema, Marco Antônio? É que o Grêmio perdeu para o Esporte sem ter criado nenhuma oportunidade de gol durante 90 minutos. O goleiro do Esporte Recife não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa. O Grêmio não criou nada, 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 nada em termos ofensivos e ainda andou se complicando defensivamente. É o goleiro do Esporte Recife que eu... Maílson. É o Maílson. Maílson. Eu vi pouco o nome dele. É, foi jogar, foi reserva há muito tempo do Magrão. Não jogou, não fez defesa. Não fez defesa. Foi reserva há muito tempo do Magrão, aquele goleiro do Esporte, né, que foi móveis e utensílios lá do Esporte, por muito tempo o Magrão. O Maílson era reserva dele e agora o Magrão, acho que abandonou, né, teve uma lesão séria, parece que parou o Magrão e o Maílson assumiu a titularidade. E não defendeu, não foi exigido na partida. O Grêmio não... O Grêmio não chuta, né? Não criou nada. O único que procurou chutar ontem foi o Jonathan Roberts. Duas vezes ele procurou chutar, mas as duas ele chutou pra fora. E uma falta também cobrada por ele pra fora. E nada mais, não criou jogada de flanco, problema crônico no primeiro tempo. E tem algumas coisas assim, Marco Antônio, que eu digo numa boa, assim, né, o Grêmio, a direção do Grêmio, o treinador do Grêmio, sabe o que tá fazendo. Imagino que saibam, né? Não dá pra entender algumas coisas assim, por exemplo, por que que joga o Rafinha e não joga o Wanderson? Se o Wanderson comprovadamente tá melhor que o Rafinha. O Rafinha ontem não passou uma vez no meio campo, não foi uma vez na linha de fundo, não participou ofensivamente, que é o forte dele. Foi omisso no jogo. E esse menino Wanderson, toda vez que ele joga, ele joga bem. Ele entra bem. E se note, o Jean-Pierre tem que jogar com uma perna só nesse time. É, mas aí, aí eu já vou te dizer, Paulete, eu vou te dizer o que que eu acho. Eu acho que tá sendo cometido uma grande injustiça. Injustiça. Eu não participo dos treinos, a gente não vê treino, não posso julgar. Mas, pelo que eu vi e pelo que eu estou vendo, ninguém jogou melhor ali naquela função do que o Darlan. E eles arquivaram o Darlan, o Darlan não joga mais. Foi o cara que melhor jogou ali, hein? Não, tava no banco ontem. Ah, tava no banco. Tava no banco ontem. Ele vai entrar no lugar do Matheus, eu acho. E ele estava no banco no jogo anterior também. O Darlan já curou esse Covid aí faz tempo. Ah, é, é. Aí entra todo mundo, não entra o Darlan. Por que que tu acha que o Jean-Pierre tem que jogar o Paulete? Porque, pelo que eu vi das experiências feitas pelo Thiago, ele tentou adiantar o Matheus, ele tentou botar o Jonathan. O Jean-Pierre joga mais que qualquer um deles naquela função. Veja bem, eu concordo com vocês, aliás, eu não ouvi o Sérgio ainda, nem o Benfica, mas eu concordo que ele tá deficiente em relação ao que o Grêmio precisa. Mas, mesmo assim, ele tem alguns atributos que esses dois que jogaram não têm. Por exemplo, ele bate falta, ele bate de fora da área, ele sabe pifar. O Jonathan até tenta bater, mas ele não tem o Cacoete do meia. E o Matheus muito menos. Então, se eu fosse o Thiago depois de ontem, eu promoveria o Jean-Pierre titular. Eu colocaria o Darlan. Dava uma oportunidade pro Darlan, que de todos foi o melhor que rendeu ali. Eu não sei por que que não deram mais oportunidade. Mas eles jogaram no Galchão, né? Bom, os outros também. A gente tá vendo que o Galchão não serve de parâmetro. Ah, não serve, não serve, tem razão. Mas olha só, eu meio que desistido. Nem o Paulistão, né? Nem o Paulistão. São Paulo foi campeão, olha onde ele está na tabela. Não, mas olha aqui, ó. Não, eu acho que o Prato quis dizer campeonatos estaduais. Sim. O Jean-Pierre... Vocês estão vendo a campanha do São Paulo. Larguei de mãos o Jean-Pierre. Eu sei que o Benfica gosta muito do Jean-Pierre. Eu também gosto do Jean-Pierre, só que eu já vi ele jogar bem e ele não tá jogando bem. E faz tempo. E faz tempo, faz tempo. É verdade, Marcão. Faz tempo. Mas é que em relação ao potencial e ao que eu vi, eu botaria ele a jogar. Eu não sei por que que joga o Rafinha e não joga o Wanderson. Eu não sei por que que continua jogando o Luiz Fernando. Cara, o Léo Pereira jogou melhor. Não, não. Eu não falo no Douglas Costa. Eu não falo no Douglas Costa, porque o Douglas Costa é um outro capítulo. Eu tô dizendo quem já jogou ali. O Léo Pereira jogou mais que ele e o Guia Azevedo. Não, é aqui, ó. Não, eu não entendo o Luiz Fernando. Sinceramente. E outra coisa, outra coisa não. Aqui, ó. É uma discussão que a gente pode estabelecer aqui no programa, não tem problema nenhum. Agora, o jeito que o Grêmio fez, ou que o técnico fez, eu não sei quem tomou essa decisão, de colocar o Douglas Costa no meio do jogo, com o temporal caindo, naquele campo ruim. Não era nem pra ter levado o cara. Um jogo que o Grêmio tava perdendo. Um absurdo. É como não escalar um craque no seu time. Não era nem pra ter levado. Como não escalar um craque no seu time. Pergunte ao Grêmio. É que existe. Ontem eu participei do programa da tarde, a gente estava na jornada, aí participei da tarde com o Vaguinha. Aí o Matheus Dávila, ele... É muito bom que a gente conte, assim, com essa participação da reportagem, porque ele disse que existe um cronograma de aproveitamento do Douglas Costa. Eu fiquei surpreso também, e ele ter sido colocado tão cedo. Até porque até o próprio Douglas já havia dado a entender pelos amigos. Ele tem vários amigos que nos abastecem informações. Não, a minha ideia é final de junho ou começo de julho. Por uma questão que eu quero... Quando eu entrar, é pra não sair mais. Quero entrar 100%, até porque eu tenho todo esse passado de lesões. Eu quero entrar... Então me surpreendeu que ele tivesse sido colocado tão cedo, Marco Antônio. É que existe um cronograma. A ideia era assim, ó... Mas esse cronograma do Grêmio ainda é errado. Não, deixa eu só... Eu não sou entendido nisso. Não, não, tudo bem. Deixa eu só passar a informação. Não estou nem opinando. Só passando a informação. Ontem até o Thiago falou. A ideia era colocá-lo 15 minutos. Ontem. Entendeu? Mais uns 15. Não domingo que vem, porque aí o gramado não ajudaria, mas em outro... Assim, dar minutagem. O Grêmio estabeleceu que não iria colocar o cara assim pra começar um jogo. Primeiro uma minutagem pequena. E a ideia ontem era jogar muito menos. Só que eu acho que bateu o pavor. Entendeu, Marco Antônio? Acho que bateu o pavor. E aí vamos rever o cronograma e vamos colocá-lo o máximo pra ver se ele consegue resolver. Entendeu? É, o planejamento achou. Foi pro espaço. Entendeu? Em razão do que tava acontecendo em campo. É que o presidente pode ficar bravo com o que eu vou dizer. Eu tenho muito respeito pelo presidente, pelo Marcos Herrmann. Escolhambação. Várzea. Aqui, ó. Eu tenho que dizer isso. Uma várzea que o Grêmio fez com o Douglas Costa. Um cara que... Aliás... O Grêmio vai pagar um milhão e meio por mês? Fazer isso aí? É brincadeira. Não, e ele... Eu tô com o sinódio. O que o Luiz Fernando tá fazendo no time do Grêmio? Eu não sei. O que o Rafinha Sunga tá fazendo no time do Grêmio? Eu também não sei. Não é Sunga. É fraudão. Parece um fraudão. Outra coisa. Tá me incomodando, Rafinha, essa impertinência. Rafinha reclama de tudo, cara. De tudo. Tudo ele reclama. Parece que tá querendo jogar no carterazo. Não, eu sou um cara do Bayern de Munique e aqui quem manda sou eu. Exatamente. Mando no meu clube e mando no clube dos outros também. Exatamente. E mando na arbitragem. Tá muito chato, né? Tá chato. Chato. E uma coisa. Chato e não tá produzindo nada. Ele tá chato, só reclama. Ele só fala. Eu cheguei a mexer ontem, Marcondoni, no meio da jornada, não sei se tu ouviu. Cheguei a mexer, eu digo, Rafinha, tem que ser RP, Relações Públicas do Grêmio. Ele só fala. Jogar não joga. Não produz nada. Ele não fez um cruzamento. Um cruzamento. Ele não fez uma passagem. Nem quando estava o Luiz Fernando. Muito menos quando estava o Douglas. Ele não fez uma passagem. Não foi uma vez a linha de fundo. Nada, 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 nada. E aí, só reclama. Hoje, no meu canal do YouTube, eu fiz uma postagem de seguinte. O time do Grêmio tá, vamos dizer assim, a mecânica tá emperrada. Por quê? A zaga é lenta. A defesa toda é lenta. Lenta demais. Os dois zagueiros, que são dois grandes zagueiros, estão fora de forma. Eram. O meio campo do Grêmio não cria absolutamente nada. Não pode esperar, por isso que eu quero o Jean-Pierre, não pode esperar que o Matheus crie alguma coisa. O Matheus é um bom segundo volante. E lá na frente é Ferreirinha Futebol Clube, né? Se ele não faz... Jogou nada. É, mas se ele... Exatamente, Marcão. Se ele não consegue resolver, o Diego não toca na porta. O Diego Souza, no segundo tempo, veio jogar de meia. Isso, isso aí. Jogar de meia. Olha só, falamos, Marcão Antônio, em 11 jogadores. Não, falamos em 10. 10. Então... Porque eu quero falar do Paulo Vitor. Paulo Vitor. Então, agora falamos em 11 jogadores. Agora ou depois do comercial? De oração? Não. Não serve falar aqui. No meio de 22. Não, eu tô falando do Marcão Antônio, mano. Ah, tá. É que o assunto do Paulo Vitor é tão grande que você não vai conseguir esgotar antes do comercial. Quando... Ah, não. Claro. Deixe o rapaz jogar. Ando toda a sala. Não, não pressionem. Não, Pauletti. Peraí, só um pouquinho. Quando toda a sala de aula está ruim, o problema é o mestre. É verdade. Fala, Pauletti. O que tu quer dizer? Deixe o rapaz jogar. Vocês estão pressionando o Paulo Vitor. Deixe o Brinho jogar. O que disse o Sérgio aí é perfeito. Quando... O problema é que eu acho, Sérgio, assim, que há um somatório no Grêmio no momento. O Thiago Nunes está cometendo alguns equívocos claros de concepção. E até mesmo assim, aquela questão dos garotos, que havia uma ideia de colocar garotos e tal. Eu acho que tu não pode fazer um time só de garotos. Mas tu também não pode colocar cascudo no carteraço que não tá jogando nada quando tem garoto jogando melhor. São cascudos cansados. É. Calma, já vai, que é um sinal. Agora eu vou perguntar para a mesa. Para a mesa. O Benfica quer muito tempo para a gente debater essa questão. Sim. Eu acho que teremos o tempo todo do mundo. Parque Antônio. Eu tenho tanto para te falar. Mas só depois do começo. Teremos tempo todo do mundo. Agora eu já vou... Eu vou dizer o seguinte. O Thiago Nunes não é um Renato. Não, não é o Renato. Não, não é o Renato. Quando é que o Renato volta, hein? Sabe, eu tenho uma informação extra. Em agosto o Renato vai custar 2 milhões. Em agosto 2 milhões. Porque o problema é o seguinte, olha. Olha aqui, o Grêmio com o Thiago Nunes... E vão pagar. O Grêmio com o Thiago Nunes não contratou ninguém. O Grêmio não fez nenhuma contratação. O Thiago Santos chegou, ainda era o Renato, não chegou a jogar com o Renato, mas era ele. E a contratação do Rafinha foi solicitação do Renato. Certo. O Thiago Nunes não contratou nenhum jogador para o Grêmio. Ele está trabalhando com o material que o Grêmio já tinha aí. Quem é que veio? Douglas Costa. Fora de forma. Que ainda não entrou em forma, não pode nem contar com ele ainda. Então o grupo é o mesmo. E começou bem. Mas Marco Antônio... Tem mal. Não. Não. Ah, lá. Primeiro 7 jogos aqui. 7, 8 jogos, bem. Ainda pegou o Grenal, que o Internacional não joga absolutamente nada. Muito bem. Foi campeão gaúcho, ganhou um Grenal, tá? Agora, quem é que jogava naquele time? Quem era... Qual era a escalação do Grêmio, quando nós aqui elogiamos o Grêmio de Thiago Nunes? Breno. Vanderson. É, o menino... É assim, o Jeromel estava machucado. Jogava... Juan. Que é melhor sem ter a perna esquerda. Jogava o Juan do lado direito. E o Rodrigues. É Rodrigues, né? Rodrigues. Rodrigues. E o lateral esquerdo, bom, ali tu escolhe. É isso aí. Ali tu escolhe, tá? Tiago Santos, Matheus Henrique e Darlan. Léo Pereira, Diego Souza e Ferreirinha. Era esse o time do Grêmio que nós elogiamos. Tá bem, mas esse time... Nós elogiamos. Aí não pode, não pode. Por que que não pode? Porque esse time tá ganhando, não pode. Ah, bom. Esse time que ganha não pode continuar jogando no Grêmio. Aí, aí... Não, paramos o quê? Paramos o quê? É o time que perde. Não, mas aí... Tem que ser o time que perde. Mas aí vem... Mas aí houve casos de Covid. Claro. Não, não, tudo bem. Mas aí voltou. Depois disso. Boa lembrança. Aí voltaram. Voltaram. Fazer a justiça. Voltaram. Jeromel e Kahneman. Que é uma dupla, até que prove o contrário, indiscutível. Não estão sendo. Porque os dois estão mal individualmente. Estão mal. Houve casos de Covid. Isso aí é público e notório. Mas todos os clubes tiveram casos de Covid. E só que o Grêmio, bem fica. Está numa desorganização terrível. Então... Técnico do Grêmio... Nós temos duas verdades aí, né, Sérgio? A desorganização e o Covid, né? O Covid pegou o Atlético, pegou o Flamengo, pegou... Não, não, eu sei que a responsabilidade é do técnico. Não estou absolvendo ninguém. Eu vou dizer o seguinte. Eu não vou ficar aqui no muro. Eu tiraria o Thiago Nunes. Para mim, ele já provou em três, dez jogos que ele não serve para o Grêmio. Eu acho precipitado isso. Eu também acho ainda precipitado. Mas eu acho assim, que algumas coisas... E ele tem que parar de ficar irritadinho nas respostas. Que aqui é o Grêmio. É, mas isso aí... Não é o Atlético Paranaense, que é a Coreia do Norte. Eu concordo, Sérgio. Mas aí é o seguinte, ó. Ele ontem, ele se defendeu. Ele se defendeu. Não é ontem, Sérgio. Ele já vem tendo essa atitude contra o Brasiliense, foi a mesma coisa. Não, está bem. Eu concordo contigo. Só que... Assim, ó. Eu concordo. Só que o Renato passou quatro anos dando porrada na imprensa, em tudo que entrevista. Não, mas era o treinador. Estou falando do treinador. O Renato é um campeão. Não, mas então nós vamos ter que... Então, eu vou chegar à conclusão que tem que trazer o Renato de volta. Eu não acho ruim a ideia. Hein? Não, não, não. Eu, sinceramente... De quem é essa frase? Eu, sinceramente, acho horroroso. De quem é essa frase aqui? Achei ofensivo. Mas eu vou deixar passar. Eu traria o Filipão. De quem é essa frase? Achei ofensivo. Mas se nós traria a quem? Paulo Vítor. O Tiago Nunes não vai ficar muito tempo. Eu quero falar sobre o Paulo Vítor, vocês não deixam. Não, não. O Paulo Vítor é... O Paulo Vítor é um equívoco do Tiago Nunes. Porque todo mundo sabe que o Paulo Vítor vai embora do Grêmio. Claro. Mas vai pra onde? Ninguém quer. Não importa. Vai terminar o contrato e ele vai embora. É. Ninguém quer esse rapaz. Não, mas ele vai ter que... Uma hora vai ter que sair. Vem cá, por que o vice de futebol do Grêmio não disse pra ele pra não escalar o Paulo Vítor? Aí é aqui. Onde é que tá o comando? Vamos ter que novamente falar do comando do futebol. Olha aqui, ó. Não é difícil de fazer. Eu vou explicar pra vocês. Vou explicar. Vou dar um exemplo pra vocês que não é difícil de fazer. O Grêmio fez. O Grêmio fez. O Grêmio detonou o Júlio César, não botava mais. Claro. É mesmo. Faz a mesma coisa com o Paulo Vítor. Olha aqui, ó. Ué? O Chapecó tá com Covid? Agora não. Tava no banco, né? Viajou, viajou. Por que o Chapecó não joga? Não, não ficou nem no banco. Podia ter tomado quatro. Mas ele viajou. E outra coisa, pessoal. O Tiago toma cartão todos os jogos. É, isso mesmo. Será que ele tá sentindo a pressão? Ou ele é assim mesmo? Não sei. Ah, o técnico? Isso. O Tiago Nunes, agora eu tô entendendo porque ele não ficou no Corinthians. Agora, somado a isso, eu não tô isentando o Tiago de culpa nenhuma, o Nunes. Até porque eu acho que em todas as situações, o treinador, se ele é considerado o grande responsável, é ele o responsável, então tem que ser criticado mesmo. Agora, eu não levo livre jogador também. Tem jogador que não tá jogando nada. Ah, agora que eu ia falar, você pede comercial, né? A coisa é... É direcionada mesmo, é perseguição mesmo. Eu acho que é. Agora, agora, agora ficou claro isso aí. Então, olha aqui, ó. Eu proponho aqui... Até o Braguinha ficou apavorado com a tua censura agora. Olha aqui, ó. Eu proponho que nem o Ita fez. Uma democracia aqui no programa. Eu te proponho. A democracia é detonar o Pauletti hoje, não deixar ele falar. Derrubar o Pauletti. Paulo, posso deixar um teaserzinho? Não, não. Nem teaser. Nem teaser. Não? Quem mandou ficar em casa? Se quiser, manda teaser pelo WhatsApp. Aí o cara analisa aqui fora. Então tá, manda aí. Guerra é guerra. Ah, vocês estão nessa vida aí, né? Meu teaser é o seguinte. O Douglas Costa, do jeito que ele tá, ele vai se lesionar logo, logo, porque ele tá fora de forma. Não, agora eu acho que o Grêmio vai tomar... Não, não. Eu não posso acreditar que o Grêmio... O Grêmio já não joga domingo. Joga só no outro fim de semana. Não, terça-feira, quarta-feira que vem, dia 23, contra o Santos. Ah, e não é no fim de semana? Não, dia 23, semana que vem. Retiro o que eu disse. Domingo é 20, quarta-feira que vem. Então pode ser. Domingo é 20. É? Domingo é 20. Hoje é 18, né? Hoje é sexta? Ah, é 18, 18, 19, 21, 22, 23. Puxa vida. Quarta-feira já é 23, hein? E ninguém me avisa. Segunda-feira começa o inverno, hein? Vai esfriar, hein? Pô, mas... Não começou o frio, hein? A briga do parvo. O intervalo já voltou. Meio-dia, 36 minutos. De volta com o apito final aqui na Bandeirantes. Mais uma grande oferta, mais uma grande oferta da Saná Farmácias para você. Tintura, creme e garnier nutrice. Em várias apresentações, por apenas R$ 19,99. Oferta válida enquanto durar o estoque. Esta e outras super ofertas você encontra na Saná Farmácias. Onde tem saúde, tem Saná. No dia a dia, não esqueça o seu tal Popelotense. Ah, rapaz. Excelente, herangina indiana, combate os maus odores, assaduras e brotuejas. Dando aquela sensação do conforto e bem-estar que você precisa. Agora também na versão, olha só o jato-se que deu para a proteção dos pés. Mesmo de chinelos ou sapatos abertos. É sério, porque dificilmente o cara vai usar chinelo e sapato aberto, né? A não ser que o cara seja holandês e use meias de lã com chinelo. Crocs. Crocs, isso aí. Popelotense, mais anos de qualidade cuidando de você e da sua família. Mas é fácil, né? O João da Saná, o nosso abraço, está ligado aqui. E eu tenho que mandar um abraço que eu não posso... Bom, é... E obrigado aí para o pessoal que está curtindo aqui. O Laerte do Centro, que é gremista e corintiano. João Zina da 34, mandou dizer o Laerte, é fã do programa, acompanha o programa todos os dias. Posso mandar um abraço, Marcão? Pode, claro. O cabeleireiro Marlos Lisboa, meu querido amigo, diz que além de se divertir, está aprendendo futebol conosco. Beleza, beleza. Marlos Lisboa. O pessoal que quiser mandar recado, não mande recado de áudio. Porque eu não posso ouvir recado de áudio quando estou apresentando o programa ou narrando jogo. Principalmente se for da família, não esquece de comprar pão. Minha família não manda recado, minha família sabe que quando o cara está no ar não pode ouvir recado. Não entende? Tá bom. Tá. Um abraço para o Leomar, presidente da Simprofar. Boa! Grande Leomar, um abraço. Sindicato de Varejo de Produtos Farmacêuticos. Está curtindo aqui o nosso programa. E, claro, nosso amigo João da Salada, né, Sérgio? Grande presidente. Grande, grande. É isso aí. Paulete, nós vamos te dar uma colher de chá, hein? Eu vou te dizer, é colher de chá mesmo. Que trairagem, pelo amor de Deus. O cara vira as costas e... O Marco Antônio tem um amigo meu que não para de me mandar fotos do Douglas Costa ao lado de outro jogador para provar que o cara está gordo. Está toda hora entrando fotos aqui mesmo. Sou eu. Ah, bom, eu não tinha visto que era o Paulete. O nosso amigo ouvinte aí. Não, mas eu não estou mandando para sacanagem. Mas para que essa preocupação toda com o Douglas Costa gordo? Eu vou te dizer porque... Você acha que ele vai ficar machucado? Claro, rapaz. Olha, eu sou um fã do Douglas Costa. Ah, isso é sério, isso que ele vai falar agora é sério. Eu estou falando sério mesmo, sabe? Ele é um cara, eu acho um jogadoraço. Tu tens toda a razão, Marcão. Ontem, com aquela chuva, gramado pesado, não pode botar um cara que... O cara que veio da seleção brasileira, do Bayern de Munique. Ele não está em forma. Eu acho que o Benfica tocou de certo para ter o desespero. Agora, tem que preservar o jogador desse quilate. Olha as fotos que eu mandei para vocês aí. Ele está gordo, pessoal. Não, Paulete, olha só. Primeiro, concordo plenamente com você na questão da necessidade da preservação. Acho que o Grêmio, por perceber a atuação tão ruim, olha, vamos rever o planejamento e colocar o cara mais tempo. Acho que foi um erro. Agora, o Douglas Costa... É que a gente tem, Paulete, na cabeça... Você é jogador de futebol, quem sou eu para te ensinar isso? Mas a gente tem na cabeça o Douglas Costa de 2008, 2009, que era um cara fininho. Eu nunca esqueço, cara, o Lucas Leiva. Em 2007, a gente falava, Sérgio Boas, eu diariamente com o Lucas Leiva ali no pátio do Estádio Olímpico. Magrão, o Lucas Leiva. O cara foi para o Liverpool. Olha o tamanho dos caras. Imagina o Douglas Costa, se fosse aquele guri mirrado ainda. Como é que ele ia jogar no Bayern de Munique, na Juventus? Não. Eu mandei uma foto do Bayern dele com a camisa do Bayern de Munique e com a camisa do Grêmio. Se vocês olharem, tem uma diferença... Mas, Paulete... Ô, Paulete... Eu concordo contigo, Benfica. Nós estamos elogiando a todo dia o preparador físico do Grêmio, um cara muito bom, que veio do Bragantino. O cara cometeria a irresponsabilidade de colocar um jogador gordo dentro de campo? Não colocaria, Paulete. Ah, eu também. Ainda mais um cara que tem problema sério de lesão. Concordo contigo. Eu acho que eu exagerei nisso, mas... É, gordo não pode dar, né? É que as fotos, elas são assim, elas... Podiam esperar. Talvez o ângulo seja um... Mas, de onde você tirou essas fotos aí, Paulete? Do jogo de ontem. Tá, mas aonde tu pegou essas fotos? Na TV. Na TV? Peguei da TV, Marcão. Ah, foi tu que tiraste as fotos? Não, não foi não. Eu recebi do... Recebi do doutor Márcio Dornet, que é filho daquele grande... Do grande capitão Mário Dornet. Ah, sim, sim, sim. Na boca. E ele me mandou na boca. Olha só, eles vão machucar esse menino. Isso, não. Quanto a isso, é inegável. Há um sério risco. O único jogador gordo que a gente sabe que é escalado é o Walter. E aí, até porque o Walter pensa que rende mais quando está gordo do que quando está magro. Então, a única situação assim que não nos causa estranheza. Agora, qualquer jogador gordo chamaria a atenção dos preparadores. A única... Olha, eu não tenho, porque existe uma coisa na preparação física, né? Que vocês todos sabem, tanto quanto ou até mais do que eu, que é o chamado percentual de gordura. O percentual de gordura. Eu não sei qual é o percentual de gordura do Douglas Costa. Não sei. Agora, que isso aí é uma coisa que é inegável. Se tu olha pra ele, a imagem dele ontem, eu já nem vou falar no corpo, o rosto dele. Ele está redondo. O rosto dele está redondo. Ah, não. Está redondo. Não, é que nós temos na cabeça o Douglas Costa... Nós temos na cabeça o guri Douglas Costa, que era um cara de 31 anos. O Tyson. O Tyson é um cara diferente do que era. O Tyson também. Pois é. O Tyson está mais cheinho também. E os caras mudam. A fisionomia vai mudando. Na verdade, o Benfica, eu não posso dizer que o cara está gordo ou não está gordo. A aparência dele é diferente. Essa foto que o Pauletti está dizendo aí, ele com a camisa do Bayern de Munique. E ele com a foto dele ontem do Grêmio. Realmente, a aparência dele com a camisa do Bayern é de um cara mais magro do que a aparência de ontem. Mas aí pode ser uma imagem distorcida. Isso é muito comum, cara. A fotografia, ela distorce. Eu espero que seja isso. Vinícius. Antônio Vinícius Sinotti. Grande cara. Perfeito, cara. Grande. Olha só. O erro. Vocês aí já detectaram o erro. Não sei quem é que falou no início do programa. O erro foi levar lá para o Recife. Claro, não era para levar. Foi estrear contra o Santos, como estava programado. Precisava levar. Eu acho que foi uma precipitação. Só que há um planejamento, Sérgio, por trás disso. E nós, de novo aqui, nós estamos a todo momento elogiando o preparador físico. Sim. Todo momento. O Grêmio entendeu que daqui a pouco o planejamento podia ser esse. Vamos colocar um pouquinho, dez minutos aqui. Ontem o Thiago falou. Entendeu? Mas eu acho que foi precipitado. O Dávila ontem, o Matheus Dávila disse ontem, que o Departamento de Preparação Física do Grêmio, fisioterapeutas, fisicultores e tudo, dizem, disseram, que ele não está gordo, que é isso aí mesmo. Então tá, tá bom. Então ele vai ter que jogar, com o passar do tempo, ele vai adquirir essa minutagem aí, e a gente vai ter que ver o Douglas Costa, que a gente conhece. Ei, Sinote, Paulete, por que colocá-lo naquela ilha do Retiro? Caindo água. É. Pavor, Sérgio. Caindo água. Bateu o pavor. Agora, tu dissesse uma coisa... Bota aquele rapaz que o Sinote citou, que é raçudo. Léo Pereira. É. Bota ali. 5, 6. Bota esse menino. Guia Azevedo. Bota ali. O mesmo pavor que levou o Internacional a demitir o Ramírez, o Ittero iria apostar no Projeto Ramírez até onde desce. Isso aí, né? Mas bateu o pavor, demitiu o cara. É a mesma coisa. Bateu a pressão, né? Bateu o pavor, bateu a pressão. Olha, muda tudo. Mete o Douglas Costa, daqui a pouco o cara faz um gol e a gente não perde o jogo. Sérgio, tu dissesse uma coisa que eu concordo, assim ó, plenamente. Antes do Douglas Costa entrar em campo, que o Mandurinha só não vai fazer verão. O Douglas Costa sozinho não vai resolver o problema do Grêmio. Sozinho. Ele não vai resolver. Ele vai ajudar. E muito. Imagino eu, né? Pela qualidade que a gente sabe que ele tem. Não é aquele jogador que entrou ontem ali, descontado. E mesmo assim, ele fez duas jogadas. E a gente vê que ele é diferente. Porque a gente viu que a gente vê que ele é diferente. Isso aí. Agora, ele sozinho não vai resolver o problema do Grêmio. Não adianta querer botar um saco de cimento nas costas do cara e dizer que ele tem que carregar sozinho. O que foi, Paulete? Aquela hora eu me apavorei quando o Trelles deu a meia lua no Kahneman. O Kahneman e o Jeromel, os dois estão muito mal. Individualmente falando, eles parecem que estão sem força. Sinote, sem força. Tem um cara com, como é que se diz, com cabelo no peito, entrega a camisa de titular do lado esquerdo para o menino Juan. Lado direito é o Juan, né? O Juan é direito. Direito. Pode botar o Juan no time. É que o Grêmio está fazendo tudo... O Cheiro Mel e o Kahneman estão horrorosos. O Grêmio está fazendo tudo assodadamente. Até a volta do Kahneman foi precipitada. O Kahneman não tem velocidade, o cara deu um drible, o drible da vaca nele. O Trelles, que não joga nada. E foi constrangedor, o Kahneman saindo atrás do... Aí o Trelles, a sorte que era uma tempestade. Não, a sorte que era o Trelles. Se é o André, ia para o gol. Se é o André, ele não pega mais, ia para o gol. Aliás, o André jogou ontem o que nunca jogou no Grêmio. Nunca ele jogou o que ele jogou ontem. Mas é que está, aí é que está. É que, para o esporte Recife, respeitosamente, o meio André é muito bom. Para o Grêmio, a atuação que ele teve ontem é insuficiente. Ontem ele foi bem para os padrões do esporte. Para o Grêmio, não, cara. É, também. Mas é que aqui no Grêmio, ele não teve uma participação tão... Eu acho que ele queria mostrar. Ele aqui no Grêmio, ontem ele deu o carrinho... Tem o peso da camisa, cara. É, mas ontem ele deu o carrinho, ele se esforçou. Ele deu o bote nos dois zagueiros. Não, não, não. Ele jogou bem. Ele jogou bem. E o Ferreira cansou ontem. O Ferreira... Eu critiquei, eu critiquei anteontem, o treinador do Internacional por tirar o Yuri Alberto. Porque eu sempre vou esperar que o Yuri Alberto faça alguma coisa. Pois ele tirou o Ferreira ontem. Não estava jogando nada. Estava jogando mal, né? Sim, mas... Agora, quem é que ele botou no lugar? Ele botou... O Ricardinho. Ricardinho. Olha, com todo respeito, mas o Ferreira pode ganhar o jogo. O Ricardinho... Só se botar a bola pra ele, né? Se botar a bola pra ele. Só que o Ferreirinha pegou a mania. Ele tá fazendo o seguinte. Ele acha que ele vai driblar até o presidente do clube. Entendeu? Aí ele dribla um, dribla dois. E ao invés dele dar verticalidade à jogada, vai pra dentro do gol. Vai pra dentro da área. Ou tu vai fazer o gol, ou eles vão cometer o pênalti em cima de ti. Não. Ele dá uma travada e volta. Lá no volante. Ou lá no lateral. Ou lá no meia. Meu filho, vai pra dentro do gol. Vai pra dentro do gol. Mas não tá faltando um meia pra ele fazer um dois? Mas aí não tem. Mas tá faltando um meia pra... Ontem aqui, Roberto Pauletti, Veio a informação, né, Benfica? De que o Grêmio não vai contratar. Pois é. Então se não vai contratar o meia, esquece. Já, mas o Grêmio... Vem cá, meu filho. Pelo amor de Deus. O presente fala uma coisa e depois muda. Ah, que novidade. Esquece. Que novidade. Vamos fazer um intervalo. Tem que fazer um intervalo. Paulo Vitor. Oi? Paulo Vitor. Não deu tempo ainda. Paulo Vitor... Eles não deixam eu falar nesse programa, Pauletti. Paulo Vitor tá que nem as pautas do STF. Vão passando adiante. Se o Pauletti tá cometendo uma incoerência. Ele quer o Paulo Vitor de titular e quer que a gente detone o cara aqui e fale nele. A pauta do STF. Eles vão mudando. O Paulo Vitor passa pro próximo bloco. Agora, daqui a pouquinho tem Inglaterra e Escócia. Mas antes tem Croácia e República. Imagino que vai pegar fora do estádio. É, Inglaterra e Escócia é o clássico do trago. É em Glasgow o jogo, né? Glasgow? É. Vamos pro intervalo. Já voltamos com o apito final. Na BT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, hidráulico e material de rede. Ligue 3018-3800. Visite nossas lojas. Na São Pedro, 934 e Eduardo Prado, 1941. Megafeirão, seminovos, Jardim e Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis. Pequena entrada em 48 meses pra pagar com taxa de 0,99. A Jardim e Chevrolet tem seminovos de altíssima qualidade. De todas as marcas. Vários ainda com garantia de fábrica. Megafeirão, seminovos, Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. Amanhã, sábado, quer encontrar o Brasilinho. Comprou o carro, Sinotti? Comprou o carro? Não, ainda não. Vou deixar pra comprar no final do ano. E o Marcão? Não, eu tô negociando ainda. Você fica falando a todo momento aí... Eu tô negociando pra SPC. O Marcão vai todo sábado lá tomar o café. Sérgio, não vou, não vou. Quem vai é o César, mas pra trabalhar. Sinotti fica a todo momento falando... O Grêmio tem superávit financeiro e não contrata o Meio. Não, Sinotti. O Grêmio tem superávit financeiro e não contrata o Meio. Ele tá com superávit e não compra o carro novo, cara. Aí não dá. Tem que ter um mínimo de coerência. Mas eu, quando comprar, vou comprar pra arrebentar. Não pense que eu vou comprar o Pinares. Pauletti comprou, hein? Pauletti comprou. É? Pauletti comprou? Pauletti tá com muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Graças a Deus. Ou graças a Buda lá, né? É. Eu tô com ele. Agora na JJ Mix Materiais de Construção, você encontra a nova linha de tintas da Quarto Solis. Assunto, né? É um bom assunto, é. Porque até agora, esse assunto... Não, nós já falamos. Nós já falamos. Eu tô brincando. Obrigado, Sérgio. Mas ele foi mal, Marco. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu acho que não cabe. Ele foi mal ontem. Foi. Aquela bola ali era pra ele pegar. Ele teria tempo de se recuperar com toda tranquilidade. É. É verdade. É, eu não sei se com toda tranquilidade, mas faltou braço pra ele. Porque ele errou o tapa. Ele errou o tapa. É, faltou o braço. A bola bateu na cabeça de alguém. Isso, Diego. Diego Sousa. Diego Sousa, né? Isso. Ela bateu e subiu. Diego Sousa é um gol por jogo, não adianta. Ela bateu e subiu. Esse é batador mesmo. Os caras não botam a bola na área pra ele. Pô, o cara encheu o saco. É. Agora, eu não entendo. Desculpa, Benfica. Não, não, não. O Sinotti tem razão, cara. O Wanderson tem que jogar no time do Grêmio. Eu também tô... Me entreguei também. Ah, mas ele joga mais que o Rafinha. Ele, ele... Sabe o que que ele faz? Ele é um apoiador. Ele vai embora. Ele vai por dentro. E cruza e bate bem na bola. O Rafinha é omisso. O Rafinha tá que nem o Ferreirinha. Chega na metade e volta. Pode ver. Ele pega a bola e volta. Ele não vai. E eu... O Pauletti, claro que tinha feito... Cara, aquilo ali do calção não... É ridículo mesmo. Eu antes eu achava... Ah, deixa o cara jogar com o calção do... Se ele jogar futebol, mas... Tá ridículo. Você é todo mundo contra. Todo mundo comenta. É. Aquilo ali tá ficando... Quando tá jogando uma baita bola, joga como quiser. Agora se a sua bola tá curta... Meu amigo, é o Simonetti. O Grêmio tá na hora de parar de desfilar em campo e jogar bola. É um desfile. É desfile. Vocês acham... Eu também acho que o Wanderson joga mais... Pelo menos nesse momento tá jogando mais. Mas com a entrada dele, o Grêmio não precisaria ter alguém pela direita que fizesse uma... Uma cobertura ou talvez um volante... Põe, o Thiago Santos tá lá pra quê? O Thiago Santos é pra cobrir lateral. Mas ele não tá conseguindo cobrir a esquerda, né? Bom, mas... É pra cobrir lateral. Porque o Thiago Santos, ele andou surfando numa onda aí... Que não foi ele até pro sinal, né, Pauletti? Quando ele chegou aqui... Entrevista dizendo... Olha, ele já veio pegando um habeas corpus preventivo. Ele veio dizer... Olha, eu não sou um jogador de alta qualidade técnica... Me cobre em garra, pegada, marcação... Mas eu não sou outro... Ele já foi dizendo... E realmente... Ele disse que realmente ele é assim. Aí ele fez três, quatro jogos aqui no gauchão. Sabe por quê que eu me lembro? Sabe por quê que eu me lembro? Mas é que eu... Só pra terminar meu raciocínio... Eu me lembro que eu... Eu era fã do Léo Moura. Sempre foi fã do Léo Moura. No Grêmio também. Era um grande jogador, né? Mas ele tinha o Alisson, que era a bengala dele, né? Claro. Ou o Ramiro. Eu não me lembro qual dos dois. Primeiro o Ramiro, né? Primeiro o Ramiro. É. Esse tipo de jogador que é assim... Exímio, apoiador... Ele precisa ter alguém pra compor com ele. Na minha opinião, claro. Mas então, olha aqui, ó... Vamos combinar uma coisinha aqui, Pauletti. Tu tem razão. Tu tem razão. Agora, o que que faz o Matheus Henrique? Nada. O Matheus Henrique não pisa na área. Não pisa na área. O Matheus Henrique, ultimamente, tá aqui uma rica enceradeira. Ele gira pro lado, gira pro outro. É um passe lateral aqui, passe lateral ali. Ele não atira uma bola pro gol. Ele não entra na área. Ele não encosta no centroavante. Ele não pifa ninguém. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ele que marque... Ele que dê o apoio necessário pro Wanderson poder se mandar. Tem uma questão tática aí, que o César flagrou muito bem ontem na jornada. O Thiago, ele mudou o esquema tático do Grêmio. Quando ele jogava no 4-1, 4-1, aí sim. Aí o Thiago Santos era esse cara, né? Na frente da área, isoladamente, né? E ele dava esse combate. Agora o Grêmio voltou pro 4-2-3-1. Então são dois volantes, e ontem era o Thiago e o Matheus, que ficavam perdidos na marcação. Tanto que no segundo tempo ele voltou pro 4-1-4-1. Ele tirou o Thiago... Aí ele botou o Bobson. E colocou o Bobson pra ser um volante fixo. É que nessa confusão toda que virou a vida do Thiago Santos, Thiago Nunes, pressionado daqui de lá, ele até o esquema modificou e foi muito ruim pro Grêmio. Ele modificou pro pior, né? É. Porque o Bobson entrou... Entrou depois do time do Grêmio, tem uma coisa que tu... Só tu olhar pra planilha do narrador e do comentarista, tu já vê a confusão que é. Porque sai um pra tentar consertar uma coisa, mas aí não dá certo. Tu volta. Tu tira um outro pra voltar, um outro quer pra voltar... Nem sei explicar. Porque tem... Não dá uma confusão. Eu acho que tem um jogador. Eu não quero achar... O Renato fazia isso também. Não, o Renato empilhava atacante. Quando a coisa começava a complicar, ele botava 3, 4, 5 atacantes pra dizer que tinha tornado o time dele ofensivo. E não é assim. A gente sabe que o futebol, como diz o Celso Roth, e é verdade, tem que ter equilíbrio. É equilíbrio. Futebol, futebol, tem que ter equilíbrio. É, o Celso Roth, ele tem razão. O time tem que ser equilibrado. Então, o que eu notei ontem é que tem alguns problemas, bem, fica no time do Grêmio que são crônicos. Lateral esquerdo. Sempre o melhor é o que tá no banco. Já notou? Ah, que nem um dos dois resolve, né? Então, o melhor é sempre o que tá no banco. Joga o Cortes, menos o Marco Antônio, pede o Diogo Barbosa. O Marco Antônio não gosta do Diogo Barbosa? Não, não. Ah, eu também não, eu também não. Mas eu acho que agora aumentou a legião aí do Marco Antônio, não é só ele. Pois é. O Diogo Barbosa, eu acho que ninguém mais pede agora. Então, eu gostaria de ver, sabe quem? Péssimo negócio. O Guilherme Guedes. Pois é. Quem sabe o Guilherme Guedes? Essa é uma situação que até o Thiago falou ontem. Que ele disse que voltou pra transição, juntamente com o... Fernando Henrique. Mas logo, logo vai ser recolocado. E acho que nesse final de semana já, né? Vai voltar pro grupo principal. O que eu sei, gente, é o seguinte, é que ele ganha tempo, né? Imagina se tivesse jogo do Grêmio domingo. Se tivesse jogo do Grêmio domingo, vai ser um pânico, né? Porque haveria de novo a perspectiva de uma derrota até para o Cuiabá, do jeito que tá o Grêmio, né? Então o Grêmio fica uma semana inteira na lanterna, Marco Antônio. Que é uma droga isso, né? Mas pelo menos o Thiago vai ter tempo pra repensar. Daqui a pouco, olha, eu vou dar o braço a torcer, eu vou tirar o Rafinha, vou colocar o Wanderson. Ele vai ter tempo pra concluir pela cabeça dele. Porque o homem está já muito pressionado. Vai ser uma semana muito difícil pro Thiago. Eu não sei até onde ele vai suportar, Paulete. Uma perguntinha pra vocês. Que negócio é esse de ser cancelado o jogo do Grêmio? Não foi cancelado, foi transferido. Ah, adiante. Ah, quer dizer que agora o time que achar que o gramado tá ruim, o jogo tá cancelado? Não, mas assim, o jogo do final de semana passado também não saiu. Foi cancelado. E aí, como a Colômbia se negou a ir lá também treinar, porque não tem condição ver o Paulete. Ah, bom, então. Não tem. A Colômbia se negou a treinar lá. O Cuiabá não teve voz nisso aí. Tu acha que os caras vão consultar o Cuiabá? Não, o Vô Grêmio que pediu, alegando que a CBF reconheceu que o estádio não tem condição. É, eu só... É um cotreiro lá. É, mas eu só quero... Eu acho que tá certo. Acho que tá certo. Acho que o jogo não tem que sair mesmo, porque eu recebi fotos do gramado do estádio. É horroroso. Ah, é horroroso. Só que o Paulete... Acho que é isso que o Paulete tá querendo dizer. Isso pode abrir precedente pra depois qualquer coisa os caras não querem jogar. Exatamente. Isso abre um precedente, cria uma jurisprudência que é complicada. Mas, isso aí tudo aconteceu, Marco Antônio, porque os caras cederam a Arena Pantanal para a digníssima Copa América. Ah, exato. Senão o jogo seria disputado. Em contrapartida tem o seguinte, uns times jogariam no potreiro e outros desfrutariam do gramado do... É, da Arena Pantanal, exatamente. Aí também, tecnicamente, não é legal. Causam desequilíbrio. É, eu acho... É que... Com a alegação do Grêmio, né? Não, mas eu concordo. Eu acho que o Grêmio fez certo. E acho que a CBF até fez certo em não deixar sair esse jogo. É que o que eu lembro é assim, amanhã ou depois, meu amigo Luiz Henrique, vai acontecer uma situação que envolve o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo. É isso mesmo, senão... E aí nós vamos ter que achar que tá certo também. Mas aí, peraí só um pouquinho. Mas é uma situação completamente diferente, não tem nada a ver. Ué, mas amanhã pode acontecer. Ah, mas aí, mas dependendo se o estádio não tiver condição... É isso que eu tô dizendo. Não, mas aí não tem problema. Não joga. O Flamengo teve quatro jogadores convocados pra seleção... Pra seleções, né? Seleções. Pediu. O Atlético Mineiro também. Mas o Atlético... Não, mas é que o Atlético não pediu. E tá bem, não pediu, mas o Grêmio pediu, levou. Não, eu digo, comparado ao Flamengo, o Atlético não pediu. Se o Atlético tivesse pedido, talvez... Talvez tivesse... É, levado, não pediu. O Flamengo pediu, levou. Mas não tem nada a ver com o Grêmio. Só que o Flamengo continuou jogando agora aí, né? Pela Copa do Brasil, tá jogando sem os jogadores aí. Mas jogou, jogou porque já tinha vantagem, senão não ia jogar. Mas lá em Curitiba já não jogaram os caras. Marco Antônio, até onde a minha memória alcança, a gente não discutiu essa questão aí, da tomada de poder dos clubes, né? Não, não... Chegamos a citar que o Paulete falou ontem. Parece que a coisa tá andando, hein? Ah, parece que tá andando. O Paulete falou ontem, hein? Né, Paulete? Ah, ontem eu passei uma informação. É, passou a informação ontem. Pode repeti-la, Paulete? Pra quem tá ligando o rádio agora? Tem que olhar no WhatsApp aí ou tá na cabeça? Não, eu ia te dar uma letrinha, Benfica. Não, eu tô... Ele acha que tudo é sacanagem. Eu tô querendo saber mesmo, cara. Não, o Benfica, olha aqui, tá sempre com casca de banho. Não é, rapaz. Eu tô colocando um assunto aqui que eu acho que tem que ser debatido. E se você tem... É uma informação que eu dei. Eu dei uma informação ontem. Que o... Primeiro, quem tá comandando, liderando isso, a gente sabe que é o Petralha. Ah, perfeito, perfeito. Não, mas... Tá, segue, por favor. Perdão. Não, agora eu... Não, eu acho que vale até eu repetir. Pode ser que o nosso ouvinte não tenha pego esse... Repete, repete bem, Paulete. Tá, e aí o que que acontece? O Petralha, ele tá vendo a cefalia, vamos dizer assim, da CBF. Com o caboclo. Que o caboclo, você sabe que ele joga muito mal fora de campo também, né? Sim, sim. Então, o caboclo tá mal, o vice também não é de confiança. Ele tá aproveitando esse momento e ele quer transformar, ele quer tentar viabilizar um melhor futebol. Sim. E ele se fez valer principalmente do Bousan. Perfeito, perfeito. Porque ele acha que o Bousan tem um poder de convencimento e uma serenidade muito importante nesse momento. Então, realmente, tu tens razão, Benfica. A Liga tá caminhando forte. Eu não quero... A ideia original, se não me engano, é do presidente do Bahia, que é um cara bem novo, é um garotão aí que tá... É um cara cheio de boas ideias. É. Eu não quero ser desmancha prazer. Não quero ser desmancha prazer. Nem o arauto da tragédia. Sim. E eu quero estar redondamente enganado. Porque eu acho que a Liga seria realmente a solução pro futebol brasileiro. Só que, em 2018, eu participei, representando o Brasil de Pelotas, duas reuniões da Primeira Liga. O grande problema é que quando chega na hora de acertar as verbas, as distribuições das verbas de televisão, cada um puxa pro seu lado, o pau quebra e os caras não... Sim, foi o que aconteceu, né? Esse é o grande problema. A pergunta que eu fiz ontem pro meu parceiro, que me deu a notícia, que aliás estava presente em algumas reuniões dessas aí, ele... eu perguntei pra ele, muito bem, hoje os clubes, se não me engano, eles estão dividindo mais de um bilhão de reais, né? Se não me engano é isso, né? Que hoje há uma distribuição da... Pela TV, né? Pela TV. Pela TV. Pela TV. Quem é que vai pagar isso aí? Aí ele disse assim, ó, não, a expectativa do Petral e do grupo que ele tá vendo é que com o fechamento, com a Liga assumindo, os patrocinadores venham juntos. Mas, ô Pauletti... Então, eu acho que tu tem razão, Sinat, é um risco. É um risco, claro. Mas olha só, olha só, 1987, quando foi criado o Clube dos Treze. Sim. A televisão abraçou a causa. Sim. E seguiu pagando, Pauletti. Mas por que o Clube dos Treze quebrou? Não, mas... Por isso. Claro, não, mas tudo bem. Mas durou um tempo. É. Mas eu acho que é correto que o Flamengo ganhe mais do que o Curitiba. Eu também acho, mas eu também acho. Entendeu? O Curitiba e o outro clube menor vai ter que ter o bom senso. Mas eu também acho. Não, eu não posso querer. Mas eu gostaria. É que o... Mas tem que ser feito como na Inglaterra. Todo mundo ganha igual. Lá são três critérios, né? É, são os critérios diferentes. São três critérios. Tem que adotar um critério... É um critério técnico. É. Daqui a pouco o Marcelo Toledo, grande parceiro, vai dar a informação direitinha. Mas tem o critério técnico, tem o critério da força de marketing do clube, né? A penetração, a audiência. E tem um terceiro critério aí que determina. É, até que a pouco vem a informação. E na verdade é o seguinte, né? Como a coisa é movida por patrocínios, por anúncios de empresas, é marketing. Sim. É óbvio que quem vende mais Premier, quem vende mais Pay Per View, tem que ganhar mais. Claro, claro. É óbvio. Não, a questão é chegar ao bom senso. Agora, que tem que ser feito alguma coisa? Tem, né? Isso é inegável. Como é que nós vamos botar, por exemplo, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio Internacional, blá, 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 né? Tudo no mesmo patamar onde daqui a pouco vai estar o Juventude, o Brasil, o Figueirense, o Havaí. Não pode. Não pode. Né? Porque se isso, se a gente achar... Aí me... Se nós acharmos que o Flamengo e o Chapecoense vão ganhar a mesma coisa, bom, então aqui eu vou defender que no Campeonato Gaúcho todo mundo ganha igual também. As verbas do Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem que ganhar que nem o Brasil. O Flamengo, o Flamengo é o que mais cria problema, por quê? Porque ele tem 40 milhões de seguidores. Claro, é o que mais vende, né? Quer ganhar mais. Mas eu gostaria que essa discussão avançasse aí, porque a CBF a gente já... Há 40 anos, 50, nós sabemos o que é a CBF, né? Só que a gente nunca teve coragem, assim, de... É o guri saindo de casa, né? É. É... Ah, eu não aguento mais o meu pai. Aí sai de casa, falta dinheiro e ele volta pra casa. É isso aí. Mas aqui no Brasil tem um problema, né? Eu que eu vejo nessa questão, assim, assim como aconteceu no Clube dos Treze. Chega um momento que vai haver uma divergência entre o... Vou pegar... Não vou pegar o exemplo daqui, tá? Sim. Do Cruzeiro com o Atlético Mineiro. E aí já começa o rato. Claro, claro, claro. Do Vasco com o Botafogo. Não, é difícil. Do Corinthians com o São Paulo. Você sabe qual é a solução pra isso aí? É os clubes se transformarem em empresa. Ah, sim. Porque aí os caras vão ter só acionista, os caras não vão querer. Briga dentro do campo. Aqui fora eu quero é dinheiro. Vamos fazer o troço porque eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho uma sugestão, Marco Antônio. Você cria a liga e bota o caboclo com o presidente da liga. Entendeu? Aí tu bota, como é que se diz? A raposa do galinheiro. Bota o Nunes de vice. Bota a raposa do galinheiro. Outra, esqueça. O presidente tem que ser o Bolzano. Assim como foi o Costa, tem que ser o Bolzano. Exatamente. Olha, eu não sei se tem que ser o Bolzano. Não, ele é um homem... Tem que ser competente. Tem que ser competente. Pode não ser o Bolzano. Mas tem que ser competente. O Bolzano tem que cuidar do Grêmio. É, mas é que assim, ó. Eu acho que tinha que ser o Petralha. Ele quer comprar arena. Quer comprar arena. Tem o Grêmio que está em crise. E agora ainda vem com essa aí. O Petralha... É complicado. Olha, o Petralha é ditador. E a torcida do Grêmio é só pegar aqui as redes sociais. Ela quer a cabeça no Bolzano. O Petralha é ditador. Ele é duridez. É ele que manda. Só que é o seguinte. O clube atlético paranaense é uma das estruturas mais enxutas e mais sólidas do futebol brasileiro. É o Atlético do Paraná. Se não é a mais, né? Eu acho que é a mais. Eu acho que é a mais. Tu não ouve falar nada de ruim do Atlético do Paraná. Talvez eu vá. É que apanha, né? Se falar mal do Petralha. Tem um cara que mostrou ser um grande gestor também. É. Eduardo Bandeira de Melo. Pegou o Flamengo numa M desgraçada lá em 2000 e... Mas você tem processo em cima dele. O Eduardo Bandeira de Melo? Eu não sei. Bom, mas ele ajeitou a vida do Flamengo, né? Processo do Ninho do Urubu. É. Ah, do incêndio, aquele? Ah, bom, mas era ele ainda, o presidente? Não, mas ele que foi o que construiu, né? Ah, bom. É, mas aí... Mas não é falcatrua. É o negócio do acidente que houve, né? Não foi falcatrua. É. Mas aí é melhor deixar fora, então. É. Se tem alguma coisa... Não pode ser que nem lá em Brasília, né? Vamos fazer intervalo? Intervalo. E nós já voltamos. Antes eu pergunto, agora queremos saber como você come chocolate. Por aqui a gente come de um jeito diferente, é de colher. Isso mesmo, a linha saboriza as emoções da Bom Princípio Alimentos. Bom Princípio Alimentos. Traz diversos sabores de chocolates cremosos prontos pra você abrir o potinho e se deliciar de colher. Prático, não é mesmo? Acompanhe Bom Princípio Alimentos nas redes sociais e descubra todos os sabores das emoções. Já voltamos. Uma hora e 21 minutos. Estou de volta aqui com o apelo final. É... Até me perdi aquilo que eu ia falar. Aqui, ó. Uma dica de vaga de emprego, Benfica. Opa. Aqui, ó. A Ava Tecnologia, nossa parceira no apelo final, está com novas oportunidades. Trabalho. Você que quer trabalhar em uma das empresas que mais cresce no país, confira as vagas no site da AvaTor. AvaTor.com.br. E todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência, né? PCD. AvaTor.com.br. Tem um cara que tem que procurar a AvaTor. Estou aí. Quem? Miguel Angel Ramírez. Não acertaram com ele ainda? Cara, tu sabes que o Pauletti trouxe uma informação aí no início da semana, quando houve a demissão do Miguel. E a coisa ficou meio que em banho-maria. Está me ouvindo aí, Pauletti? Estou ouvindo. Aí. Aí. Sim, professor. É. Presta atenção. Presta atenção. Vai cair na prova depois. Vai cair na prova. Mais pergunta, tu não sabe responder. Mais pergunta, eu não vou saber. O Pauletti disse aqui que tinha ouvido um comentário de que o acerto entre o Internacional e o Miguel Ramírez não teria ido para o papel. É verdade. Que isso estaria inibindo a contratação de um novo técnico. Porque tem que acertar aquela história da determinação que só pode dois treinadores e tal, tal, tal. E eu até vou ser sincero. Eu digo, será que o Internacional... Ontem me chegou um passarinho... Ontem me chegou um passarinho. Me contou que é isso mesmo que está acontecendo. Parece que trancou o facão no toco. O homem não quer aceitar as condições impostas pela direção do Internacional para rescindir o contrato. E a coisa está complicada. E enquanto isso continua apagando? Olha aí, enquanto não formalizar a rescisão... O contrato não foi desfeito, né? O contrato não foi. Não foi feito um destrato. Tem mais alguma informação aí, Pauletti, sobre isso? Não, a minha fonte é boa. É exatamente isso aí que o Sinalco tem. A fonte dele também é boa. É isso aí. Não foi feito ainda. Pois é. Como é que resolve isso? Agora, a única coisa que eu acho... Isso aí pode estar acontecendo e não é de se estranhar. O cara quer receber ou ele não... Enfim, até acho que o que eu não estou aceitando, acho que é complicado, é um papinho que eu estou ouvindo por aí, Benfica, de que o Internacional está entrevistando treinadores. Não, isso aí já foi desmentido. Não existe. Foi desmentido. O português disse não para o Internacional, não é? Não sei. Marco Silva. Ah, é de se não? Se não. Pois é. Porque, cara, se eu sou um treinador, que estou no mercado já há horas, vamos botar o Lisca, ou o Aguirre, ou o Luxemburgo, mas você acha que o Luxemburgo vai aceitar ser entrevistado? Não, não. Ah, não. É que são coisas diferentes. Brincadeira, né? Não, mas aí... Não, são coisas diferentes. Mas o Internacional já negou, né? É, negou. Já negou, já negou. Mas até só para complementar, são coisas diferentes. O Luxemburgo, ele pode, não é nenhuma ofensa a ele, ele chegar, se reunir com o presidente, com a direção e dizer, ah, não, o projeto é esse, esse, esse. Não, 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 tudo bem. Outra coisa é a versão que se espalhou que o capa. É, capa. É tipo assim, uma empresa, né? Vai para o RH para saber se você sabe falar inglês. Não, isso não. Não, isso aí é inadmissível. Não, não, eu não cometeria essa ingenuidade aí, não. Acho que não. Mas o... É que está demorando muito essa... A dor, né? É, a minha fonte tinha me dito também... Ah. ...que o Inter já havia definido pelo... Pelo... Paguirre. Paguirre. É. E que essa demora fez com que todos pensassem a respeito, né? Isso. E vou te dizer mais um complemento aí. Existe uma divisão muito grande dentro da direção do Internacional e essa divisão é que fez com que o nome do Aguirre perdesse força. O Diego Aguirre não é a unanimidade. Aliás, não tem unanimidade. É, não tem, né? Não tem unanimidade. Eu acho que pelos nomes disponíveis no mercado não pode ter uma unanimidade. É, em função disso aí, como o Internacional eu acho que não pode, o momento do Internacional não é de fazer experiência, tentou uma com o Miguel e não deu, eu acho que o nome melhor seria o Luxemburgo nesse momento. Acho que não. Tu acha que não? Eu continuo com o Dunga. Ah, mas o... Fica. Tu falou assim, então imagina. Acho que não. Não. Tu acha que não? Acho que não, cara. Porque, de novo, aquilo... Eu acho que o Inter tem que ir. O Inter tem. E se o Inter está fazendo isso, a questão é o torcedor aceitar isso. Pois é. O Inter não pode contratar um cara pra apagar incêndio. Mas é o que vai acontecer. Tudo bem. É que o cara apaga o incêndio agora, dia 18 de junho, e daqui a pouco o dia... dia 18 de julho, está pegando fogo de novo. Sim, sim. Entendeu? O torcedor tem que compreender que não vai chegar um cara pra salvar tudo. E eu não sei nem se o Luxemburgo teria essa paciência pra fazer um trabalho de longo E isso que tu está dizendo é o contrário. Entendeu? É a mesma coisa do Grêmio e o Thiago Nunes. Por que o Grêmio contratou o Thiago Nunes? Porque o Renato não estava dando certo. Exatamente. Agora, é que agora, é uma brincadeira que está no ar, tem que voltar o Renato, mas daqui a pouco algumas pessoas acham que com o Renato seria diferente. Não, não seria. O Grêmio teria jogado tão mal ontem, se o Renato fosse o que eu mando. Eu falei Renato aqui no começo. Claro, claro. O Renato, o grande Renato, o homem que tirou o Grêmio da fila, que deu maravilhosos títulos, o Renato nos últimos anos, é triste dizer isso, mas é uma verdade, ele fez o Grêmio uma terra arrasada. Isso mesmo. Então, não é de uma hora pra outra que a terra vai ficar semeável de novo. Ela continua sendo... É que o torcedor acha que não. Tu tem total razão. A minha alusão ao Vanderlei, Luxemburgo, e eu não morro de amores pelo Luxemburgo, não, muito antes, pelo contrário. Eu tenho a ideia de que ele quer tomar conta do clube, ele quer ser dono de tudo, eu não gosto muito disso. Só que o momento do Inter é complicado e tu tem toda a razão. O correto seria ter a paciência, ter a calma pra fazer a transição. Só que o futebol é um moedor de carne. É um moedor de carne. Esse é o problema. Mas sendo um moedor de carne ou não sendo um moedor de carne, a coisa não vai se resolver de uma hora pra outra. Eu também acho. Eu também acho. Azar, meu. Eu concordo. Azar. Valeu pro Grêmio nos 15 anos e tá valendo pro Inter. Concordo. E só... Se não fizer uma estrutura, não vai dar. Vou dizer, aproveitando o momento que não é bom. Não é bom. Eu não concordo com a ideia de que já tá rolando por aí, que tem que mandar o Thiago Nunes embora. Eu acho que não é isso aí, não. É uma loucura isso. Tem que chamar, conversar, bater papo. O departamento de futebol do Grêmio, o Marcos Herman, ou quem quer que seja, tem que fazer o nosso amigo aí. Como é que foi contratado? Serre, né? Sim. Eu não sei nem se ele tá aí. Não, parece que foi contratado. Vamos entrar em campo, vamos trabalhar, né, meu amigo? Claro, claro. Vamos lá. Isso aí. Olha, Benfica, eu discordo de ti, viu, nessa questão aí de que tem que ter paciência. Sim, sim. Porque a estrutura que o Internacional tem, e dito pelo próprio Ramírez, né, é uma estrutura de primeiro mundo, assim como o Grêmio. O treinador que chega num clube como esse, que tem um grupo formado, que tem uma estrutura de apoio de primeira linha. Sim. Ele tem obrigação em um mês de mudar a cara do time. Um mês, hein? Um mês ele tem que mudar a cara do time. Quem é que fez isso, Pauleste, nos últimos 11 anos? Olha, o Hernando Crespo fez isso. Não, não tô dizendo o Internacional. Mas o Hernando Crespo já tá sendo contestado lá. Bom, mas o Abel em um mês e meio ele viu tudo que tava errado e botou o Inter nos trilhos também. Não sei se foi dentro dos... Eu acho que o Abel colocou o Inter perto dos trilhos, não nos trilhos, Pauleste. Vou te dar outro nome. O Renato fez isso no Grêmio. Não, senhor. Não, senhor. O Renato pegou uma estrutura que era muito boa, Pauleste. O Grêmio tinha problemas defensivos. O Grêmio ia cair fora da Copa do Brasil e ia se afundar. Sim, mas e aí? Tudo bem, mas aquela era uma coisa pontual de erros defensivos. Houve duas derrotas vexatórias, mas o Grêmio era um bom time, cara. Poxa vida, a gente não pode desconsiderar o trabalho de base que o Roger fez. O Inter não é um... Não, mas eu não tô desconsiderando. Tu sabe que eu gostaria de que fosse o Roger. Sim, sim, sim. Agora, tu acha que o Inter não é um time bom? Eu acho que é um time bom, mas a estrutura do Internacional tá bagunçada, Pauleste. Tu gosta tanto do Dunga. Tu gosta muito do Dunga. Eu também gosto muito do Dunga. Eu gosto muito das ideias de futebol dele. O Dunga falou um negócio muito importante. O Internacional tem muito jogador perdedor. O Internacional, eu acho que a questão não é nem o perdedor ou o ganhador. E eu já tive algumas... Não, mas eu... Debates, debates, né? Mas eu acho que faz diferença. Não, tá bem. Mas é... Debates, não é briga. Debates. Com o Paulete é esse respeito. O Paulete acha que o Internacional tem um excelente grupo de jogadores. Não, não foi crime porque perdeu pra um melhor. O Flamengo é melhor. O Flamengo é muito melhor que o Inter. Aliás, não é melhor que o Inter. O Flamengo é melhor que qualquer time. Mas o Internacional perdeu aqui, pro Corinthians. Porque se ele tivesse um ponto a mais... O Internacional perdeu em casa pro Esporte Recife. Mas o Flamengo perdeu pro Ceará e perdeu pro São Paulo. E ganhou do Inter. Ganhou do Inter. No confronto direto, o Flamengo ganhou do Ninho. Quer dizer que se o Internacional ganha do Corinthians, vocês iam dizer o quê? Não. Ia ser campeão. Ia ser campeão. E aí o time era bom ou é ruim? Continuava sendo pior que o Flamengo, na minha opinião. Não, não, não. Não é isso. A questão é essa. A questão... O grupo seria ruim, então. Eu acho. Não, ele não é ruim. É que tu coloca de uma maneira que é assim, ó. Ou é maravilhoso ou é uma tragédia. Eu não tô dizendo... Eu nunca usei essa palavra maravilhosa. Não, mas tu acha muito bom. Eu acho muito bom, Bruno. Eu não acho muito bom. Eu acho bom. Eu acho bom. Eu acho que tem determinados momentos que, seja quem for o treinador do Inter, ele olha pro banco e tem vontade de se matar. Porque ele quer mexer, quer fazer alterações e ele olha pro banco e o que ele tem na mão é complicado. Já vou te dar um exemplo, claro. Eu vou te dar um exemplo. Zaga. O banco que eu tenho... Mas a zaga, a gente tem que considerar o que tá acontecendo, expulsão. Bom, mas é o grupo. Ele botou o Pedro Henrique, o cara foi expulso dois jogos na corrida. Mas por que tu não fala o seguinte? Vamos. Se o Internacional precisar mudar armador, tem o Maurício, tem o Prachetes... Ah, o Prachetes não tem mais. Não. O Prachetes não tem mais. Mas até uma semana tinha. Sim. Se precisar mudar lá na frente... Tá, mas segue me dizendo. Segue me dizendo. Tem o Maurício, Prachetes não tem mais, mas tem o Maurício, quem mais? O Bosquilha. O Bosquilha tá meia boca, não pode jogar, mas eu gosto do Bosquilha. Tá. Então o problema do grupo. Não, não. O Maurício até agora não me disse é que veio. Tá, mas os jogadores estão lá. Mas não são suficientes, Paulete. O que eu te digo não é que tem lá. O Grêmio também. E o Flamengo, quando o Everton Luiz não joga, entra quem? Como é que é? O Flamengo, quando o Everton Luiz, que é o armador... Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro, quando o Arrascaeta não joga, vocês sabem quem é que entra? Ué, eu não sei. Eu sei que o Flamengo continua ganhando. Eu sei. É o Vitinho. Pois é. Aliás, o Vitinho foi considerado o melhor em campo nesse jogo contra o Curitiba agora aí, que o Flamengo ganhou. Mamã, o Curitiba é um time de segunda divisão. Bom, mas o Vitória da Bahia também é. Eliminou o Inter dentro do Beira Rio. O que eu tô querendo te dizer, Paulete, é que eu... Mas eu respeito a tua opinião. O que eu tô querendo te dizer, parece que a visão que o Benfica tem é a mesma minha. O time do Internacional, ele é um bom time. Mas o grupo de jogadores que o Internacional tem é insuficiente para aquilo que o Internacional quer ganhar. É isso que eu acho. Eu não acho. Eu acho. O Internacional não tem um lateral esquerdo reserva. O Inter só tem uma deficiência pra mim. Falta um atacante de lado pra fazer diferença. O resto ele tem tudo. O Zé Gabriel não é zagueiro, tá lá quebrando um galho, toma pau toda hora, porque realmente falha. Falha. O outro menino entra, é expulso à moda consórcio. Tem o Lucas Ribeiro. Mas só o Cuesta agora tá com problema na costela, se não jogar, a zaga do Internacional vai ser Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. Vamos ver quanto tempo o VAR na Eurocopa vai demorar pra definir se há pênalti ou não pra república. Vai que eu vou disparar o cronômetro aqui. Um lance na área. Vou disparar o cronômetro aqui. Deixa eu ver. Pra mim não foi pênalti. Pra mim não foi pênalti. Tá, mas eu acho que não. É, é o tempo. É o tempo. É. Tu acha que foi pênalti? Eu acho que não. Acho que não. Olha lá, uma disputa normal no ar. Cotovelaço. Cotovelaço. Ah, os dois levantaram o cotovelo. É, eu acho que não. Mas, mas... Vamos ver. Vamos ver, lá vem o homem. Foi rápido já. Muito rápido. Vamos ver. Ele deu o pênalti. Pênalti pra república. Mas não deu um minuto. 19 segundos. 19 segundos. O VAR chamou, o cara foi lá, olhou e já deu o pênalti. E deu a amarela pro jogador da clínica. É, o cara tá dando uma explicação que os dois subiram. Eu não vi. Não é brasileiro, né, Marquinhos? É um torneio de seleções. É, não. É na Europa, né? É na Europa. Mas olha que, enfim, voltando ao que nós estávamos conversando, e talvez eu não vou, não tenha a pretensão de querer mudar a opinião do Pauletti, nem... O Sinote, o cara arrebentou a cara do jogador da... Pegou? É pro Pucatiac. Tá. Então, é, então, daqui onde eu tô... Eu não vi o lance, porque o Sinote fica me deixando louco aqui. E eu não consegui ver esse lance direito, Marquinhos. O cara tá com a cara espudegada. Tu quer ver uma coisa? Eu vou usar os teus próprios argumentos. Não joga o Sarávia. Joga o Heitor, tu acha que é um horror. Mas tinha o Rodinei. Mas não tem mais. Mas o que eu... Olha aqui, ó. Eu tô falando assim, ó. O Internacional tinha que ter sido campeão brasileiro. Ele tinha um baita de um grupo. Agora eles deixaram sair o Rodinei. E tem o Mazete que eles não botam em campo. Mas não é. Mas, ô Pauletti, tu acha? Mas tu tem que botar em campo. Mas tu acha que eles... O Internacional tem o João Félix, que joga mais que o João Gabriel. E eles não dão oportunidade. Olha, olha que também se dizia isso do Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique também joga mais que o Zé Gabriel. Mas jogar mais que o Zé Gabriel não é vantagem, porque o Zé Gabriel não é zagueiro. Tá bem. Mas o que eu tô dizendo é que tem jogadores. O Grêmio tem o Rodrigues, pessoal. O Rodrigues não joga nada. Mas o Rodrigues nem joga. É, mas quantos jogos ele jogou? Jogou quando... O Paulo Miranda... Mas também não joga. O problema... O Paulo Miranda está no grupo do Internacional hoje e estava jogando. Não, ele joga no Grêmio. Jogaria no Grêmio. Não, ele não joga no Grêmio. Não todo mundo machucado como tal. O Moleto machucado. Ele é... Não, o Moleto está machucado há um ano. Eu sei, mas enquanto o Moledão estava na zaga, o Internacional não foi campeão porque não deram um pênalti no Grêmio. Eu acho que é um raciocínio muito simples. Gol da República. Mas eu entendo, não tem problema nenhum. Eu poderia dizer assim também. Não deram um pênalti. O meu raciocínio está... Não, o teu está... Não, não. E o meu também. E o Interfaz. E o meu também. Se o Internacional não tivesse perdido para o Esporte Recife, ele nem precisava desse pênalti aí. Tudo bem, mas o fator decisivo foi o pênalti não dar. Ah, o fator... Olha, eu particularmente... Paulo, vou te repetir mais uma vez. Eu... Eu espero... Eu espero... Sinceramente. Porque a gente quer o sucesso dos clubes aqui. Eu quero, tu quer. Tu... Mais ainda do Inter, que tu é colorado. Eu quero que o Grêmio Internacional vão bem, porque nós profissionalmente iremos bem. Eu só queria colocar uma coisa aqui. Eu só espero que a diretoria do Inter não pense que o grupo é tão bom como tu pensa. Eu só queria colocar uma coisa aqui, que é a seguinte. Não é contra o Abel, que é um cara que eu gosto muito. Eu também gosto muito do Abel. Ele teve outros maus resultados, além do Esporte Recife. Ele perdeu para o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, que é um bom time atlético, porque o Abel, preocupado com o Abner, ele colocou Marcos Guilherme a jogar, e aí o Inter perdeu o jogo. Se não me engano, naquela trajetória final, o Inter acho que empatou com o Goiás. Não empatou? Você que tem boa memória, Sinótico. Sim, perdeu com o Goiás. Perdeu com o Goiás. Pois é. Não, a derrota foi bem no comecinho. Estou dizendo na reta final, Marco Antônio. Ele empatou com o Goiás. Em casa. Entendeu? Viu, Pauletti? O Abel fez uma excelente campanha. Isso é inegável. Mas na reta final, ele teve alguns resultados comprometedores, Pauletti, que fizeram com que ele chegasse necessitado do jogo contra o Corinthians. Se ele não tivesse perdido alguns jogos que eram para ganhar, talvez ele fosse campeão até antes do jogo contra o Corinthians. Então não dá para o cara dizer assim que o Abel resolveu tudo. E eu gosto do Abel. Eu também gosto do Abel. Não foi assim 100%, Pauletti. Não, nunca é 100%. O Guardiola perdeu agora. Não, eu sei. É que daqui a pouco passa a ideia assim de que o Abel resolveu tudo. E não resolveu. Para mim ele não resolveu tudo. Para mim ele pegou um time decadente. Ele pegou um time que era líder do brasileiro? Decadente. Como o time... Vale para o Abel ou não vale para o Cudê então? Não, mas como... Não. Os dois eram decadentes, Pauletti. Fazia seis partidas que o Inter não ganhava. E Pauletti... Aí vale. Pauletti, acho que os dois eram decadentes na reta final. Tanto o Cudê quanto o Abel. Perfeito. Entendeu? Eu quero dizer... Ele pegou um time decadente. Demorou um tempo. Eu fui um grande crítico. E aí ele arrumou o time. Ele tirou as nabas do time. E deu uma mecânica para o time. E o time ganhou nove partidas seguidas. Pô, assim ó. Quem é que chega em condição de ser... Foi por acaso. Foi por acaso. Não, não foi. Foi por acaso. Não, não foi por acaso. Foi competência. O Internacional precisa de um Abel agora. Mas o Pauletti, mas eu... Aí você vai trazer um... O Abel deveria ter ficado. Não, aí você vai... O Abel deveria ter ficado. Que é o que queria a diretoria que perdeu a eleição. Não era. Não era. Se era, não disse. Se ela dissesse... Se a diretoria que perdeu a eleição dissesse... Nós vamos manter o Abel, ela teria vencido a eleição. E não disse. Não disse. Ela não disse. Não disse. Não disse nada. E, pelo contrário, pelo contrário, a diretoria que perdeu a eleição induziu os eleitores a pensar que iriam atrás do Miguel André Ramirez também. Foi isso que foi dito na campanha eleitoral pelas duas chapas. Eu sou suspeito a falar. Não, não, mas é. Informações que vocês não têm. Bom, mas... Não, mas... Mas aí foi um erro, Pauletti. Eu não estou dando informações. Eu estou repetindo o que eu ouvi no debate aqui na Band. Não, aí foi um erro. Pauletti, se isso é verdade, eu não tenho por que duvidar de ti, Pauletti. Não tenho mesmo. Claro, claro. Mas se é verdade... Então deixa eu estabelecer bem. É verdade. Então tá. Então tá. Então aí o pecado... Então é pior ainda. Foi não ter dito. É pior ainda. Se tivesse dito, se tivesse um bom relações públicas, um bom assessor de imprensa, teria ido aos microfones, nas entrevistas, na campanha, dizendo, nós vamos ficar com o Abel. Por que que não disse, Pauletti? Porque não confiaram com o Abel. Eu sei porquê. Não confiaram no trabalho do Abel. Eu sei porquê, mas eu não vou dizer porquê. Um dia, um dia, um dia do vazão. Eu não tenho direito de dizer isso, mas eu sei porquê. Semana que vem, quando a gente almoçar junto, me fala, Pauletti, pelo amor de Deus, porque eu tô muito curioso com isso. Agora, se foi, se, se, confiavam que iriam ficar com o Abel, era tudo que a torcida do Internacional queria. Por que que não disseram? É, é. Por que que não disseram? Isso, isso, pra mim, eu tô ansioso por segunda-feira, quando eu almoçar com o Pauletti. É que não havia... Tomara que passe logo. Tomara que passe logo. Na minha opinião, né, não tô duvidando do que tá dizendo o Pauletti, pelo contrário, que eu tô fazendo, sem saber o que o Pauletti, sinceramente, vai nos dizer a segunda-feira, eu tenho direito de fazer a leitura que eu quiser. E a leitura que eu tô fazendo é a seguinte, eles não disseram porque eles não tinham convicção no trabalho do Abel. Por isso que não disseram, preferiram ficar em cima do muro. Entre se manifestar pra um lado ou pro outro, deixa na dúvida. Deixa na dúvida que é melhor. Na dúvida, não ultrapasse. É, é isso aí. Pois é, temos muitos recados aí. Vamos dar voz aos ouvintes. Oi, Marcão, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde pra ti, Marcão. Temos muitos recados, muitas reclamações de torcedor gremista e torcedor colorado. Aham. Mas vamos começar aqui. Boa tarde pra galera do Apito Final. Estou sempre na escuta, gosto muito de ouvi-los, pois sempre aprendo com vocês mais sobre futebol. Estou muito preocupada com o desempenho do Inter. Como vai ser se não arrumarem a tática do time? Um abraço a todos. A Carmen do Jardim Leucoldina, Marcão. Obrigado, Carmen. Um beijo. O Grêmio só jogou três partidas do campeonato. O esporte empatou com o Colorado quando perdia de dois. Não levou goleada. Só pegam no pé do tricolor. Deixem o homem trabalhar. O Hélder Pinheiro Maier de Alvorada, Marcão. Deixe o homem trabalhar. Deixe o homem trabalhar. Deixe o homem. Boa tarde. Será que só eu tive a impressão que o Douglas Costa traçou um espeto corrido ontem ao meio-dia? Forte abraço do Jorge Silva do Pai Petrópolis, Marcão. Nós já discutimos esse assunto aqui. Mas o espeto corrido. Daí eu, enfim, naquela churrascaria ali na Avenida Aquela lá de Recife, lá que nós íamos sempre. Na Boa Viagem? Na Boa Viagem, é. Lembra de uma churrascaria de um gaúcho? Sim, mas eu ia lá pra comer carne de sol. Ah, eu ia lá pra comer tudo. Farofa. Maionese. Farinha. Caraca, depois da carne de sol eu tirava no churrasco também. Mas tinha, era muito bom. Ah, o cara ia no Nordeste pra comer churrasco é bravo. Não, não. Ah, mas é churrasco feito pro gaúcho. Todos os gaúchos vão lá e comem churrasco. Aonde é? Sabe que nós gaúchos... Tem muito, tem frutos do mar. Eu, ah, não, não. Frutos do mar tá... Eu fui numa churrascaria em Recife que eu achei horrorosa. Sabe que nós gaúchos, nós gaúchos somos melhores em tudo, né, Sinote? Ah, sim. Inclusive na humildade. Como é que era o nome daquela churrascaria que tinha lá com amigo do César Pacheco? Que tinha lá. Que tinha uma lagosta tamanho de um elefante. Uma vez eu fui numa churrascaria em... Você tava junto, Marcos, em Assunção, no Paraguai? Lembra? Que o cara era conhecido, o César Pacheco também. César Pacheco conhecia todo mundo. Nós entramos na churrascaria, tipo, 11 da manhã, sermos 4 da tarde, cara. Meu Deus do céu. Fala, Estevano. Boa tarde, Marcão. Se juntar os jogadores do Grêmio e os jogadores do Inter, dá pra ter um time brigando pelo título brasileiro. Recado do Carlos Maier de Nova Santa Rita. Seleção gaúcha. Seleção gaúcha. Nós somos uma fase terrível. Tem que fazer seleção gaúcha. O que que é isso? Mais um aí eu chamo o comercial. Mais um aqui do Leonardo Miller. Marcão tem razão. Não tem cabimento colocar Douglas Costa num jogo como o de ontem. Um abraço a todos. Grande. O Leonardo Miller é um repórter. É, não sei. Ele é nosso bruxo, nosso ouvinte. Ah, é o grande cara. Ele e o irmão dele também é meu bruxo. O Leonardo é um grande cara. Ah, exato. O Leonardo e o irmão é... É um nome parecido. Bernardo? Não, é uma coisa assim. Leandro? Não. Foi a primeira coisa que eu pensei em Leandro, mas não é. Ricardo? Leonardo? Eu vou lembrar aqui, já vou descobrir. Depois eu falo. Pra quem é a fase de intervalo, nós já voltamos. No Arraia da Bom Princípio, emoção não pode faltar. Então se achegue que rapidinho a festança em casa vamos aprontar. Espia só. Tem diversão, aquela paçoca cremosa que todo... Faltando nove minutos. Pra as duas da tarde, essa informação é pra isso o filme que é a marca da película pro seu carro, prédio ou casa. Muitos benefícios, amiga do meio ambiente. Proteção UV e infravermelho. Proteção contra o câncer de pele. Despaixamos para todo o Brasil. Ligue 51321-2323 ou WhatsApp 51999-6921-90. Vamos a mais alguns recados aí, Esther Fischborn. Vamos lá, Marcão. Vamos lá. Aqui o recado do Luiz de Porto Alegre. Esther, eu concordo com o Paulete. O grupo do Inter é bom, só não foi campeão porque foi roubado e precisa de um técnico como o Abel Braga. Recado aqui do Luiz de Coa. Boa tarde. Eu não sei, assim, eu tenho que esclarecer. Foi roubado quando? É, no jogo com o Corinthians aqui que não foi dado um pênalti. Não, o Arthur deu o pênalti e voltou atrás. Não me lembro se deu e voltou atrás. Não me lembro. O VAR disse que não tinha sido pênalti. Aí teve um lance lá que parece que deram uma falta e o pessoal... Aí teve um gol de impedimento. O Rodinei contra o Flamengo. A expulsão do Rodinei contra o Flamengo. Lembra? Ah, não, mas aí não, né? Não, claro não. O jogo contra o Flamengo. Não, isso aí, isso aí, até hoje é comentado. Não, mas ninguém está querendo... Vou pegar de novo os dois microfones aqui porque aí melhora. Que máscara, dois microfones. Ninguém está querendo desmerecer aqui a campanha do Abel. Pelo contrário, foi uma campanha meritória. Mas não levou o Inter ao título, né? Não apenas pelo jogo final. Eu acho que houve uma vacilada nos últimos jogos, como houve com o Kudet também. Houve uma... O Abel assumiu o Inter e o Inter estava mal. E com o Abel no início continuou muito mal. Muito mal. Tanto que foi eliminado pelo América Mineiro e a gente criticava. E aqueles jogos em que o Leomir dirigiu o Internacional. Enfim, muito mal. A partir do jogo com o Boca, lá na Bombonera, o Inter com o Abel começou a reagir e emendou nove jogos que não perdia para ninguém. Certo? Ganhava. Ganhava. Mérito. Mérito total. Depois, na finaleira do Campeonato Brasileiro, o Internacional com o Abel voltou a jogar mal. Tanto que perdeu para o Esporte Recife dentro do Beira Rio. Teve um pênalti. A gente tem que lembrar de tudo. Teve um pênalti, Mandrake, marcado em favor do Inter contra o Bragantino, aqui no Beira Rio. E teve um pênalti sonegado contra o Corinthians. No último, estou falando assim, tudo que eu me lembro que eu vi. Nos últimos jogos, o Internacional já vinha mal com o Abel. Não ganhou, não aproveitou a oportunidade. Tal, por um motivo ou por outro, não foi campeão. Beleza. Agora, a pergunta é a seguinte. Tu acha que o Abel deveria ter continuado? Olha, eu acho que sim. Acho que sim. Mas o outro treinador já estava contratado. Já tinham contratado o outro treinador. E a ideia da atual diretoria, que tem todo o direito de ter, era de uma outra filosofia de futebol, que não a do Abel. Ah, errou, deu errado? Olha, errou, deu errado. Mas... Tem um detalhe aí, ele não estava contratado. Não. Ele estava acertado com o Barcelos. Tanto, tanto, estava acertado com o Barcelos, que foi procurado pelo São Paulo, e disse que não iria conversar, porque já estava acertado com o Internacional. Sim, sim. Mas, antes da eleição, não estava contratado, não. Sim, mas, claro, nem podia, né? Porque vá que perder essa eleição. Na tua cronologia, parece que ele já estava contratado. Não, mas vá que... Não, é que... Ele não estava contratado. Claro, nem podia ser contratado. Se fosse a gestão anterior, não seria contratado. Sim, mas... Mas, se fosse a gestão anterior, a gestão anterior estava fora. Se fosse a gestão do Aquino e do Sigmund, não seria contratado. E por que que não foi dito isso? Por que que não usou como propaganda eleitoral? Que ficou a ideia, né? Nós vamos ficar com o Abel. Ficou a impressão. É simples, né? Basta pensar um pouquinho que a gente chega... A gente chega conclusando por que que não, né? Ué, mas... Mas, parem um pouquinho. Não havia... Vocês estão sendo unilaterais aí, né? Como unilaterais? Por que... Tinha que dizer não? Não tinha que dizer. Ué, mas o outro disse. O Barcelos disse. O outro já tinha acertado com ele, pessoal. Sim, mas então... O outro lado não tinha acertado. Não, mas é que... Pare um pouquinho. É que como a... Só um pouquinho, Paulete. Como? Eu estou dando a verdade. Ah, Paulete, mas todo mundo disse... Todo mundo ficou com a ideia de que as duas chapas iriam contratar o mesmo técnico. Foi dito aqui no debate da Band? As duas chapas simpatizavam e achavam boa ideia. Então, então... A chapa do Aquino nunca disse que ia contratar. Tá, mas simpatizavam e achavam um bom técnico. Ué. Tá. Não é o problema. Ué, mas e por que que não disse que era o Abel? Por que que não? Olha, nós... Se nós ganharmos... Pô, ainda mais que o momento do Abel era bom. Vocês acham que isso ia decidir a eleição? Olha, não pode não... Podia não decidir. Agora, é uma posição... Deixar uma posição marcada, né? Olha, se nós formos ganhadores... O presidente... Desembargador aqui, meu amigo até, por sinal. Se nós formos vencedores, nós vamos tentar permanecer com o atual técnico Abel Braga. Por que que não assumiram isso? Qual é o problema? Eu não entendi. Ou será que é porque estava as redes sociais e as pesquisas estavam dando uma margem favorável ao Barcelos, que já tinha dito que o treinador era o Miguel Ángel Ramírez, então o pessoal resolveu surfar nessa onda também? Me dá direito de pensar, porque, para um pouquinho, se o meu candidato é o Marco Antônio, eu vou para um debate com o Benfica. O candidato do Benfica é o Pauletti. Se eu tenho convicção que é o Marco Antônio, eu vou dizer que o meu candidato é o Marco Antônio. Obrigado, obrigado. Por que que eu vou embarcar? E depois dessa, eu tenho que dizer que terminou o nosso tempo, tá? Um bom final de semana para todos. Obrigado, igualmente. Valeu. Obrigado, hein, gente. Abraço, Roberto. Chegando o Maca aí, Maca. Como é que estamos aí? Tudo tranquilo.